Eu comecei com um trabalho em artes visuais, assim, eu comecei com um trabalho desenvolvendo algo que a gente pode chamar de expressão artística, talvez, dentro da igreja, com uns 12 anos, e também quando eu participava de cursos e projetos na escola municipal e depois nos CIEPs, no CIEP onde eu estudei, em Sena do Camará. Então, antes de entrar para uma discussão, talvez, mais direta, com uma relação mais direta, com a história da arte, enfim, com uma conversa com artistas e tal, eu fazia trabalhos em grupos, tanto em grupos escolares quanto em grupos na igreja evangélica. Então, meu trabalho, acho que ele começou assim, em grupo, e depois ele foi tomando outras formas até hoje, assim, então, acho que essa compreensão de arte e de expressão artística e tal, para mim, ela tem uma dimensão expandida, assim, ela não se limita só a um circuito, nem a pessoas identificáveis, é algo mais que perpassa, assim, pessoas e lugares, assim, bem diferentes, porque se a gente for pensar a produção e o envolvimento de pessoas com expressões artísticas, não se limita só ao circuito de arte como a gente conhece, né? Então, acho que meu envolvimento sempre se deu dessa maneira, assim, tanto com esse campo da educação quanto do campo da espiritualidade. depois de um momento eu me desvinculei da igreja, né? Mas a prática, assim, essa percepção musical, esse envolvimento com a dança, com o teatro, com os estudos, se deu muito a partir desse convívio, assim, tanto na periferia do Rio de Janeiro, quanto depois na UERJ, depois no Parque Lages, foi se encontrando. É, eu acho que... Eu acho que os materiais que vão aparecendo no meu trabalho, assim, nas coisas que eu vou fazendo e com as coisas e grupos que eu vou vivendo, fazem muito parte daquilo onde eu estou no entorno, né? Então, eu costumo perceber bastante a relação que eu tenho com as coisas vivas que estão no meu entorno. Do nó... Foi algo também, por exemplo, eu estou vestindo esse vestido que eu fiz, mas tem a estampa da Aline Besouro. E a gente, quando eu entrei na UERJ, a gente montou, a gente fez um grupo que durou até 2016, que era uma dureira. E era um grupo que participava várias pessoas, assim. E era um grupo que tinha surgido antes da minha participação, em 2012. A Aline, ela tinha um filme que ela gostaria de fazer. E aí eu meio que entrei nessa história toda também, e aí mudou. Então, tem algo também no Madureira, se vocês forem ver, que tem algo ali de uma certa energia que vai passando entre as pessoas, assim. Algo temporário. E com a Aline eu aprendi algo que era do It Yourself. Isso foi, assim, fundamental para mim também. Uma certa percepção punk que ela tinha da vida e também do... De um trabalho que ela desenvolvia sobre o coser, sobre uma roupa que se desfaz, refaz. Enfim, muitas pessoas, assim, de Ambe da Silva, Jandir Júnior, Lohan Dias. Muitas pessoas, assim, participam. Eu acho que o grupo também vai se dando dessa maneira, assim. É porque, para mim, essa relação entre escola livre e ambiente conservador é muito... Muito tênue, né? A linha que separa e une essas duas coisas, assim. Então, por exemplo, na igreja, que é um lugar reconhecido como algo extremamente... Como algo extremamente conservador, assim, e limitante, né? As pessoas reconhecem dessa maneira a igreja. Foi um lugar onde eu aprendi muitas coisas, assim. Eu, além dos desenhos no papel, né? Eu fazia também os desenhos... Faço até hoje. Os desenhos em umas cascas de ovos, assim. Eu costuro e vou desenhando. E eu comecei a ver como a linha na casca do ovo curvava. Eu comecei a chamar esse grupo de desenho e costura de curva. Pelo fato, pelo simples fato de uma linha curvar numa superfície curva. É igual o varal, né? Que está ali atrás, assim. É o varal, dia de sol, dia de chuva. O varal é um varal, mas a passagem entre uma coisa e outra, né? Um dia molhado para um dia seco. Uma roupa que está, enfim, mais dura e depois ela fica molhada. Não sei. Eu me interesso muito pela passagem de uma coisa para outra, assim. Eu gosto, assim, de pensar a passagem de uma linha para outra, de um tempo para outro. Até essa condição, né? De estar aqui em São Paulo pela primeira vez é, assim, uma... Já traz uma diferença, eu acho, na minha percepção. Porque eu estou vendo São Paulo a partir de uma outra posição, né? De uma outra perspectiva. Que é diferente, por exemplo, da onde eu moro, que é em Santíssimos, ou no oeste do Rio de Janeiro. Tem uma mudança, assim, do pensamento mesmo. Eu acho que... Não só o pensamento como algo desencarnado do corpo, né? Porque, às vezes, a gente tem essa dimensão do pensamento como algo que está só na cabeça e é o overthink, né? Você precisa ficar produzindo ideias eternamente. Não. Eu acho que o pensamento, ou qualquer outro nome que a gente possa dar, ele percorre o corpo e se distribui. Que a gente pode chamar também de sensibilidade, né? Como a respiração. Fiquei até pensando num desenho que eu não trouxe para cá, que era o beijo. Fiquei com esse desenho, né? E aí a Maia trouxe, foi uma coincidência maravilhosa também a exposição dela, porque é o primeiro sóis. E eu estava pensando muito no dia de sol. E aí ela tem o desenho do beijo, eu tinha também o desenho do beijo que não trouxe. Mas, enfim, eu achei que estar aqui também teve esses acordos, né? Sensíveis e visíveis, invisíveis, né? Acho que estar em um lugar diferente é sempre também... É, teve uma pessoa que me perguntou o que uniria os meus trabalhos, né? Teve uma vez que me perguntaram isso. Aí eu acho que eu mudo muito, né? Assim, como todo mundo. Perceptivelmente ou imperceptivelmente, assim. E aí eu fiquei meio que pensando se a mudança não seria algo, assim, que me... Seria talvez um ponto, um fio condutor para as minhas coisas. Eu gosto da mudança. É uma palavra, assim, que eu achei... Isso aí, achei interessante. Até ouvi uma vez a Jota Mombassa falando sobre a Octavia Butler e tal. Sobre a mudança também. Enfim, eu gosto da palavra mudança. Não sei, talvez seja por agora. E eu acho que os meus cadernos de imaginações, eles são um pouco a maneira pela qual eu mudo. E as coisas mudam, o desenho muda. E aí, de vez em quando, eu imagino algo e o mundo oferece, mostra, esconde. Outras coisas, assim. Então, para o Auroras, eu tinha imaginado algumas coisas, tipo Aurora. Eu tinha imaginado a Aurora. Eu tinha imaginado o Crepúsculo. Eu tinha imaginado a tarde. Mas, quando eu imaginei, fiz, por exemplo, uma imaginação sobre o que poderia ser aqui, me veio muito o nome, né? A Aurora. Fiquei meio que com esse nome, assim, Aurora, Auroras. Tarde, Crepúsculo. E aí, algumas coisas que eu imaginei que poderiam ter dimensões maiores, assim, imensas. E aí, eu vi em coisas pequenas, assim, coisas que estavam disponíveis pela casa também. Então, eu também não quis comprar muita coisa. Eu quis ir fazendo. Os desenhos também, eu acho que essa mudança de exposição foi porque a gente também estava esperando os desenhos chegarem. Então, tudo isso colaborou para a exposição sair do jeito que está. Esse desenho aqui, por exemplo, ele já estava feito, né? E veio depois e as coisas foram... A gente também recebeu várias colaborações, várias pessoas que, durante a montagem, estavam vindo aqui e viu, e mudou, falou. Foi bem massa, assim. Porque estar também do lado do Leonilson é ótimo, assim, é maravilhoso. Eu não conhecia o trabalho dele dentro de toda a grandiosidade, enfim, dentro de toda a experimentação que ele fez na vida dele. Não conhecia essa diferença toda em relação aos tempos que ele foi vivendo. Mas, no ano passado, eu fui numa exposição no Rio, que era do lado de uma galeria do lado do Parque Lage, do Pinacotec, eu acho. Que teve a coleção do Antônio Dias. E ali eu vi, eu consegui ver, assim, porque as pessoas também, de algum jeito, já aproximavam, assim. Não foi a primeira vez. Já tinham falado para eu ver o trabalho do Leonilson, para eu olhar as outras coisas, além dos bordados e das pessoas, né? Nos grandes vazios que ele também desenhava, bordava, pintava. Então, foi maravilhoso. E aí eu achei ótimo, porque a gente já estava montando aqui a exposição e aí a gente foi na casa da Leda, né? E aí encontramos o trabalho que está ali, que é o Saints, Fools e Toys. Que aí ficou meio que nesse entre santos, santas, tolos, tolas e brinquedos. Aí eu achei isso bem, assim, um toque mágico. Eu gostei da conversa. Eu acho que é uma conversa bem aberta também. Então, quem vir aqui, não se preocupe em amarrar muito forte nada, assim. Deixar os laços um pouco soltos e vamos ver no que dá. As pedras que eu também coloquei na toalha de rosto, toalha de corpo, que eu estava na 25 de março com a Maria Monteiro. Enfim, eu estava querendo encontrar umas pequenas pedras, porque eu já tinha, já. Eu trouxe, né? Pedras de... Eu trouxe roupas e pedras de Santíssimo. E lápis de cor. Acho que foi. E linha. Aí as outras coisas eu fui achando aqui e pequenas coisas, né? Comprei. E aí, quando eu estava na 25, a gente estava passando na rua e, de repente, vi, assim, umas pedras lindas de longe, assim. Aí eu só entrei e comecei a ir catar. E aí é mais engraçado porque depois me disseram que são, enfim, pedras que também têm uma relação com as religiões de matrizes africanas. Então, acho que tem essa vibração, sabe? Das coisas e pessoas que a gente vai encontrando, que às vezes se aproxima, às vezes se afasta. É, eu acho que tem isso, né? Porque a mão leve, é igual eu fiz um trabalho, quando eu fiz, quando eu fui pela primeira vez na Bahia, eu fiquei com muita vontade de dançar. E aí eu fiz um trabalho que eu chamei de Eu Danço Todos os Dias. que eu comecei a pedir para um amigo e tal, o Bruno, tirar uma fotografia 35mm de eu fazendo uma pose, né? Assim, dançando. E depois eu fiz em Santíssima, eu fiz aqui também, em São Paulo, aqui na Porta do Auroras. Porque lá no Rio, não sei se aqui também, dançar, tipo assim, tem muita essa ambiguidade da palavra, da língua. Tipo assim, por exemplo, o marido da minha tia foi assassinado. E aí as pessoas falam assim, e o Hércules dançou. Então, tipo assim, tem uma coisa que também me interessa na língua e na palavra, que é tipo uma certa ambiguidade que existe na própria, sabe? Na própria convivência com as coisas. Tipo assim, uma pessoa me vê ali, eu danço todos os dias, mas eu estou viva, entende? Então, parece que é também uma certa condição, assim, temporária. Então, acho que, por exemplo, nas fotografias, eu percebo... Eu, para mim, assim, eu gosto muito também dessa relação de... Eu acho bacana a coisa da tradução, sabe? Do que as pessoas costumam, sei lá, se relacionar com a tradução, né? Enquanto algo que... Enfim, que perpassam uma diferença, uma mudança. Mas eu também gosto muito de, tipo, de me relacionar com aquilo que a própria linguagem, ou a língua fotográfica do desenho também traz. Então, quando eu fiz A Mão Leve, eu pensei muito ela para uma relação corporal, né? E fotográfica mesmo, assim, de uma linguagem fotográfica, das pessoas vendo eu usando A Mão Leve. E aí, depois, ter esse contato com a coisa no lugar. Então, ter essa certa... Essa sensação. Tanto é que várias pessoas ficaram se perguntando se não é... De que material era, porque parecia mais duro do que realmente é. E o mais bacana para mim, dessa relação com o material, que é a esponja também, é porque é uma grande mão, mas é uma mão que não segura nada, né? Se você vai colocar... Eu coloquei a mão, então parece que eu posso pegar muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, não. Assim, não tem essa... Ela faz a coisa cair. Então, eu tentei, no primeiro momento, pegar um copo com a mão leve. Mas, não deu, porque a mão era leve e grande. E mão grande não... Ela acha que pega tudo, mas não pega, entendeu? Então, eu acho esse... Essa... Não sei, isso do material mesmo. Foi material que me... Que me apresentou isso, assim. Eu achei que fosse conseguir, sei lá, com a mão leve... Não sei, pegar um feltro, um cobertor, qualquer outra coisa, mas não dá. Então, eu acho que... A fotografia, para mim, ela mostra, talvez, um pouco essa... Essa dimensão do pensamento mesmo, assim, do corpo. Do pensamento. Eu estou falando, toda vez que eu falo de pensamento aqui, acho que... Eu estou falando um pouco dessa também, dessa relação entre respiração e corpo e vida. Não é nada... Assim, não é nada... Então, quando eu fiz esse filme, que eu chamei de Aie, com a minha mãe, Helenice Guarani, que foi feito por conta de um projeto chamado TV Coragem, do Lohan Dias, que está disponível na internet. E aí, eu fiz um outro filme também, recentemente, na quarentena com a minha mãe também, que é Apresentação, o nome. Que eu também te mostrei. Eu fui... No filme, nesses dois filmes, me interessou, assim, principalmente, a relação de mudança da minha casa. Porque a minha casa, no primeiro... Aí é, está diferente de agora, entendeu? Então, assim, é bem sutil. Então, acho que o desenho da casa, assim, ela está ali, né, envolvendo a gente. Então, isso bem me, assim... Então, acho que essa marca que eu estava fazendo com a minha mãe, era uma marca mais sobre essa alteração, sabe? Do tipo, desenho que está nessa parede, está também no meu corpo, que está também na mão da minha mãe. É meio que assim, temos a vontade de mudar, sabe? Uma coisa meio... O desenho é um pouco isso que nos faz mudar aqui. Então, é... Bem, é, eu acho que tanto eu quanto o Leonilson aqui, eu acho que tem pouca seriedade. Eu, pelo menos, gostaria que tivesse pouca seriedade, assim. Tanto é que eu achei muito fortuito ter o trabalho que a Leda emprestou das santas, tolas e brinquedos ali, ou santos, tolas e brinquedos. Então, eu acho que os dois lugares, assim, tanto aqui embaixo, quanto lá no quarto, é uma conversa, assim, com a casa, com o tempo que eu fiquei. Então, eu acho que aqui tem mais espera, talvez, né? Tem mais tempo de espera e tem mais vazio do que o quarto, né? Porque no quarto, eu também, por exemplo, desenho cega, eu fiz para lá, né? Foi o único desenho que eu fiz, né? Eu coloquei um laço no meu olho e desenhei sem enxergar. Eu mudei até o nome, né? Ao invés de ser desenho cego, eu botei desenho cega. Então, lá, eu acho que no quarto, as pessoas vão ver uma, assim, um contato meu com a minha imaginação e com o lugar de uma maneira mais próxima, né? Assim, acho que as coisas estão mais aproximadas. Até em relação, né? Como elas estão dispostas. Eu ganhei de uma amiga, a Lini Besouro, eu ganhei tem uma semana, duas semanas. As roupas também, tem muitas roupas que eu ganhei dela. Outras que eu comprei em brechó, que eu amo, são coisas que eu realmente amo, assim. E estava na minha bolsa, estava na minha mala, eu fui pegando as joias e elas embolaram. Algumas joias foram... Eu chamo de joias, mas algumas pessoas chamariam de bijuteria, enfim. Nome é uma coisa, assim, modulável também. E aí, elas começaram a embolar. E aí, eu achei aquilo tão, assim, entendeu? Nossa, está conversando comigo. E aí, eu comecei a pregar, porque eu gosto muito do prego. Porque o prego, o arame, a roupa, ela são coisas que, na maior parte das vezes, tem essa noção, assim... As pessoas podem, talvez, entender como algo não finalizado, né? Que é a mesma coisa do desenho, da pintura, né? Costuma ter uma noção popular de finalização. Quando eu faço o desenho, eu meio que tento fugir um pouco da ideia de finalização. Não que ele não tenha ali, né, uma... 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 Composição. Eu gosto da ideia de composição, porque me lembra mais música, dança, ritmo, do que a finalização. Até porque o fim e o início, eles estão muito... Muito implicados, assim... E aí, eu vou...